Ai como eu gosto de tu Mas como tu é tu, apaixonei por tu Se um viado não for tu, deixo de gostar de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Meu amor, não despreze quem que é tu Meu amor, não despreze quem que é tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Meu amor, não despreze quem que é tu Meu amor, não despreze quem que é tu Gosto de tu, eu não vivo sem tu Eu preciso de tu, eu não sou eu sem tu Tu já sabe que tu, me pode meter pra tu O dia que eu for de tu, nunca mais deixo de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Meu amor, não despreze quem que é tu Meu amor, não despreze quem que é tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu, de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Meu amor, não despreze quem que é tu Meu amor, não despreze quem que é tu Gosto de tu, eu não vivo sem tu Eu preciso de tu, eu não sou eu sem tu Tu já sabe que tu, me pode meter pra tu O dia que eu for de tu, nunca mais deixo de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Ai como eu gosto de tu, de tu, de tu, de tu Meu amor, não despreze quem que é 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 tu Obrigado.